Oxi, oxi família! Calma mãe, eu só quero a moto! Ai, ai, ai! Encosta, encosta, a moto está presa! Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro vídeozão, marcha! Salve rapaziada, boa pra nóis, aqui na voz, demorou família, liciano, mais um pra vocês aqui, meus parceiros de GTA 5 Mods, tá chegando o canal do Tico Vilão agora, meu truta. Já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram do Tico Vilão do Marcelo na tela, fechando meus parceiros de bate, pronto, meus mano, quer receber um canal do Tico Vilão, já comentou onde você tá assistindo esse vídeo do meu canal aí. Vou deixar um salve pra geral, rapaziada, dê uma sumida aí, mano, porque teve vários problemas aqui pra resolver aqui, certo, pessoal? Mas já tamo de volta de novo, dois vídeozão no canal, fechou? E é o seguinte, mano, vou deixar um salvinho aqui pra Dulce, mano, pro Felipe, pro Pedro Augusto, fechou, rapaziada? Voltamos daquele jeitão, do jeitão que vocês gostam, tá ligado, família? Agora eu voltei e agora é pra ficar, tá ligado, meus parceiros, certo, minha família? E é o seguinte, meus mano, no vídeo de hoje, meus parceiros, a gente vai tá colecionando motos de rico e motos de pobre, fechou, rapaziada? Colecionando motos de rico e motos de pobre no GTA V, fechou? Então, rapaziada, acompanha esse vídeozão com nós, vem com nós que esse vídeo vai tá muito chave, fechou, família? É o seguinte, rapaziada, meus parceiros, dá uma atenção na nave que eu tô, tá ligado? E é o seguinte, rapaziada, já vamos começar, mano, colecionando uma moto de pobre aí pra vocês, fechou, rapaziada? Então, família, vocês vão escolher, no vídeo de hoje, vai ser, mano, o entreto vai ser o seguinte, hein? Vocês vão escolher uma moto de pobre e uma moto de rico, fechou, rapaziada? Então, vamos aqui, vamos, e é macho, meus parceiros, vamos descer ali pra, ali pra comunidade, fechou, rapaziada, mano? Na moralzinha, meus parceiros, por quê? Rapaziada, tem que ir na manha, meus parceiros, porque senão esse carro vai deixar a barra e deixar a barra na mão, fechou, rapaziada, mano? Ele tá com, mano, pouca gasolina, rapaziada, tô sem grana pra abastecer esse carro, Então, a gente tem que ir na manha, fechou, família? É o seguinte, meu parceiro, se você é novo aqui no meu canal, é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui Parceiro, pode se inscrever, deixar o like, se você gosta de conteúdo de colecionando veículos, tem vários vídeos aí Certo, meu parceiro? Então, você também pode estar deixando sua ideia aí no comentário de um vídeo que eu possa estar gravando, fechou? Que sempre que eu não posso aí, eu tô de olho nos comentários, dando um amei e respondendo todos vocês Fechou, rapaziada? Então, vamos aqui, vamos, meus parceiros, vamos acelerar a máquina Ó o bagulho Cê tá doido, motorista? Que anda, viu, rapaziada? Pensa numa nave, rapaziada? Que anda essa nave, moleque? O que vocês acham, rapaziada? Anda ou não anda, meus parceiros? Vamos por aqui, certo? Vamos lá, rapaziada? Logo nesse veículo, fechou, meus parceiros? E já vamos estar fazendo o colecionamento do primeiro, né, rapaziada? Tá ligado, meus parceiros? Vamos devagar, que devagar também é rápido, né, meus frutas? É na coab ali do outro lado, meu amigo Vai ter que travessar ali, mano, a ponte aqui, certo, meus parceiros? E meter macha lá nessa missão, certo, rapaziada? Então é macha em boa, meus manos? Cadê aqui, ó? Vambora, vambora, vambora Acelera a máquina, meus parceiros É ali embaixo, meus parceiros Então vai ter que colecionar a primeira moto Vamos fazer o seguinte, mano Acho que a gente já tá chegando lá já Então já ia dar um gosto, mas não A gente tá chegando aqui já, rapaziada Vamos, vamos, vamos Vamos no clube, vamos no clube, rapaziada Vixe, mano, parece que o carro tá acabando a gasolina, família Vixe, mano, acabou a gasolina, rapaziada, ó Ah, mano, vamos correndo, rapaziada Vamos correndo, vamos continuar a nossa rota correndo, meus parceiros Vai só olhar pro lado, olha pro outro Quando você só atravessar a rua aí, minha molecadinha Tá ligado Tá cá, família, ó Mano, é aqui na coab aqui, mano Olha a moto aqui, rapaziada É, meu parceiro, olha aí, ó Pega ele, pega ele Ele veio pegar a moto Nossa, rapaziada Deu ruim, meus parceiros Deu ruim, meus mano Vai, vai, vai pra lá, malucão Tá doidão, fio? Meu Deus, rapaziada Meus parceiros, família Ai, 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 ai Os caras querem me bater, rapaziada Nossa, Chico, nós temos que pegar essa moto, Chico Nada, eu quero a moto Eu quero a moto, parceiro Eu quero a moto Eu quero a moto Ixi, mano É três caras, rapaziada Toma, isso que já tomou Outro aqui também Toma Toma Toma, só quero a moto, parceiro Para, meu mano Deixa eu pegar a moto no bagulho Toma Vou pegar, rapaziada Vou pegar e vou meter mais, meus parceiros É louco, rapaziada Vamos levar lá para o campinho, rapaziada A primeira moto de pobre a gente já pegou, mano Uma Honda Bis, mano Muito louca, rapaziada Zero da zero, meus parceiros Ó Vem com a cabezinha, meus mano Toma Ah, moleque Estouramos, minha família Certo, rapaziada Essa vai ser a primeira Então se você escolhe a Honda Bis Você já comenta um, fechou? E você vai montar o seu kit aqui hoje Nesse videozão, mano Uma moto de pobre De uma moto de rico Então, rapaziada Vamos estragar lá para o campinho, certo? Já vamos atrás da próxima moto Porque a próxima moto, rapaziada É com o B também Então aqui é moto de rico Fechou? Então pera aí que nós já vamos Rapaziada, meus parceiros Tamo indo para trás da próxima moto aí Fechou, meus parceiros Então Vamos que vamos Tamo de bike, fio Ai, milhamos, truta Toma Pedala na bikezinha, né, mano Acredita que acontece E é o seguinte, rapaziada Meus parceiros Essa é a segunda moto, certo, rapaziada E o vídeo vai funcionar da seguinte forma, ó A gente pegou uma moto de pobre A gente vai pegar uma moto de rico Depois a gente vai pegar uma moto de pobre Depois de rico Então vocês vão escolhendo Qual moto vocês querem Então agora, rapaziada A gente está indo para uma mansão ali Certo, família? Eu não sei como que funciona essa mansão Mas vai tentar pular lá Fazer alguma coisa lá Fechou, rapaziada Entrar lá, né, meus parceiros Primeiro que nós temos que conseguir Entrar lá Fechou? A bis já está guardada, meus mano Já está num jeitinho Guardadinha, certo? Só para a gente chegar E, mano Depois andar e mostrar para vocês Fechou, rapaziada É o seguinte, mano A casa é aqui, família Ó Obrigado, meus parceiros Essa é a casa Fechou? Agora a gente tem que estar vendo Se a gente consegue pular aqui Nessa casa, né, família Pera Vixe, mano Aqui vai ser Aqui vai ser treta, viu, rapaziada Para a gente pular, meus parceiros Pera aí, vamos subir aqui Pera aí Sobe aqui, certo? Agora nós sobe aqui, rapaziada Agora nós desce aqui, ó Pronto Subimos Escalamos Mandando aqui em cima desses matos Certo? Vamos pular aqui Vamos agachar aqui, rapaziada Vamos ver o que está tendo aqui, meus parceiros Contra nós, fechou? Pulei aqui Vou pegar a moto, rapaziada Aqui está Aqui está liberado, rapaziada Não tem nada, meus parceiros Ó Deixa eu dar uma olhada aqui na casa Vou olhar a casa toda, né, rapaziada Vai saber se nós encontramos alguma Alguma pérola aqui, né, meus parceiros Deixa eu ver ali para o fundo Não tem nada, tem nada Vamos embora Vamos levar a moto, rapaziada Essa foi mais fácil do que eu imaginava, família É Oxi, tem uma mulher ali, rapaziada Meu Deus do céu Calma, moça Aqui vai, moça Oxi, oxi, família Calma, mulher Eu só quero a moto Ai, ai, ai Nossa, rapaziada Nossa, mulher é doidona Nossa, família Olha, olha Rapaz Mulher Tu não sabe o que tu está mexendo, mulher Mano, eu vou levar essa moto, rapaziada A mulher não quer deixar eu levar a moto, não, rapaziada Deixa eu levar a moto, mano Meu Deus Nossa senhora Ah, me dá essa moto aqui, mano Vai, falou Vai, rapaziada Segunda moto, família Meus parceiros BMW R1200 Certo, família Apura, meus parceiros Apura Fechou, família Olha o bagulho Ave Maria Para Rapaziada Nossa Que, mano Que apura, hein, rapaziada Então, rapaziada Essa é a segunda moto colecionada E agora, família Vai deixar ela lá com a Bise Então, se você escolhe A Bise e a BMW Você vai comentar Um e dois nos comentários Certo E se você escolher as outras Que está vindo por aí Você vai comentar Do outro jeito lá Fechou Então, vamos entregar 1.200 ali E pera aí Que eu já volto O vídeo pra vocês Vamos, meus parceiros A segunda já foi Chama Rapaziada Meus parceiros Dá uma atenção na bike Meus mano Você está doido, meus trutos E é o seguinte, rapaziada Hoje, meus parceiros A gente está indo, meu mano Pegar a próxima moto, né Dá atenção na bike Continuando o videozão Pra vocês A terceira moto Fechou, rapaziada E, mano Agora é mais uma moto De pobre Fechou, família A gente vai buscar Dentro do barraco do cara, mano Você já virou uma bike De uma roda, rapaziada Ou não vai dar muito bem, não Nossa, rapaziada Passei na água Que quase eu caí na bike, mano Você está doido, meus parceiros Oxi, oxi, oxi Meu Deus do céu, família Eu tomei um rola na bike, mano Meu Deus Bike de uma roda Não é uma boa, não Viu, rapaziada Já vou falando pra vocês Meus parceiros Se vocês querem andar Com a bike de uma roda Olha, eu bati no carro do cara Acelera Vocês tomam cuidado, família Porque o bagulho aqui Não é pra, mano Não é pra amadores Viu, rapaziada Toma Oh, oh, oh Boa, boa, boa Boa, moleque Vira aqui, ó A casa é aqui, família A moto se encontra aqui dentro Fechou, rapaziada A gente tem que estar pegando essa moto E, mano O cara guarda a moto Dentro de casa, rapaziada Deixa eu tentar entrar pela porta do fundo, meus parceiros O carro tá disparando alarme lá, mano A porta do fundo tá trancada, rapaziada Deixa eu ver se eu consigo abrir a da frente Abriu, abriu Já pegamos a moto aqui, família, ó A próxima moto Certo, mano Essa vai ser a número 3 Então se você escolhe a número 3 Você já vai comentar aí nos comentários também Número 3 Que eu vou tá mandando um salve Pra todo mundo que comentar aí Número 3 aí nos comentários Fechou, meus parceiros? Toma Olha, 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 mano Olha, mano Cuidado Cuidado Tico Cuidado Tico Ô, mulher Mano Ixi, família Viatura, mano Viatura Encosta, encosta A moto está presa Ah, mano Não acredito, mano Por que, senhor? Minha moto está presa Moto sem placa, amigo Quer andar com a moto sem placa Ah, não, cara Ai, família, mano Família, eu vou fazer o seguinte Meus parceiros Eu vou correr pra cá, certo? E a gente faz o seguinte, rapaziada A gente vai pular no pátio E pegar essa moto, mano Certo? E, mano Não vai desistir Não vai desistir fácil assim, não Rapaziada Tá ligado? Vamos correr ali pro pátio da polícia Espera ela chegar lá E a gente já resgata ela Vambora Rapaziada, meus parceiros Tô indo aqui pro pátio da polícia Mano Tamo chegando E olha lá A moto já está lá, rapaziada Eu sabia que eles iam trazer pra esse pátio, mano Toda vez que eles levam a minha moto Eles trazem pra esse pátio aqui, família Então, meus parceiros Vamos estar resgatando logo essa moto Fechou? E nós vamos levar lá pro nosso campinho, mano Deixa eu ver Não tem polícia nenhum aqui Tem não, tem não Vambora Vambora, rapaziada Vamos pegar essa moto aqui, mano Na rápida mesmo E vamos levar pro campinho Certo? Que, mano O cara quis tirar o bagulho de mim Tio, minha motinha Tio, cê é louco Vambora Vambora, vambora, rapaziada Antes de conversar que ninguém viu, família Vambora, vambora Vambora, meus parceiros Cê tá doido, meus mano Chama a doideira Olha a rapaziada aqui, mano Aqui Ai, ai Nossa senhora, família Aqui é nave, viu, meus parceiros Cê tá doido, Jão Vambora, vambora Vamos acelerar, rapaziada Já vamos guardar essa moto Certo? E depois, família A gente já vai pra próxima moto aí do vídeo Fechou, rapaziada Vamos que vamos, meus parceiros Vambora Acelera Acelera o tramboio Porque o tramboio anda, filho Tá ligado, meus parceiros Vamos que vamos Vamos levar lá pro campinho Macha Se você escolhe essa Já comenta o meu 3 Vamos pra última moto Rapaziada, meus parceiros Família Certo? Mano, vamos devagar, rapaziada Aqui, mano É por aqui Tá ligado, meus parceiros É por aqui, meus mano Então, a gente tem que ir bem devagar E tomar bastante cuidado, né, família Calma, calma Calma, calma Aqui, aqui Nossa, rapaziada Nossa, já fomos recebidos Foi como? Você tá doido, meus parceiros Os caras é doido, mano Meu Deus do céu Pera aí, família Os caras deixaram a moto, tio? Calma aí, rapaziada Calma aí, calma aí Calma aí Deixa eu ver até esses caras, mano Se vocês não pulam aqui Pra dentro da mansão Tá ligado? Já pra dar a volta, meus parceiros Cadê esses caras, família? Eu preciso pegar a moto, meus mano Ui, 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 ui Deitei um, rapaziada Cadê o outro? Nossa, nossa Nossa, família Você tá doido, meus parceiros Nossa, família O bagulho vai ser doido aqui, rapaziada Pô, deitei um Deitei os dois, rapaziada Só pegar a moto, meu Deus do céu Ai, ai, ai É bala de sal, rapaziada Toma, deitei Vambora, 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 rapaziada Vambora, vambora, família Antes que eu for o combi aqui, rapaziada Você tá doido, meus parceiros Conseguimos, moleque Colecionar, rapaziada Até o seguinte, meus parceiros Vamos ali descer ali no campinho ali, mano Você tá doido, mano O bagulho, essa foi, mano Essa foi daquele jeito Cheguei com o catice e já como Cê não, mano Os caras alvejou eu ali Poupou pra todo lado E eu já fiquei muito louco, rapaziada Calmou Vou virar aqui, meus parceiros Ó, 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 ó Toma Ave Maria Esse ficou puro Malou tudo aqui, viu Toma Ai, carica Toma, fiote Vambora, rapaziada Vambora, meu parceiro Calmou, calmou Segura, segura Aí, aí, desce aqui Certo? Vai no meio, maluco Toma Já desce aqui, aqui, rapaziada Ó Deixa a motoca aqui Certo, meus parceiros Toma Ah, moleque Aqui é a zera, viu, rapaziada Deixa eu pegar a outra ali Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Ih, mano Combinou, família Uma vermelha, uma vermelha Uma azul, uma azul Deixa eu, rapaziada Vamos deixar aqui Aí, meus parceiros Aí, rapaziada O vídeo foi esse Certo, rapaziada Quem gostou, deixa o like Comenta aí qual kit você escolheria Ó Se era 1 e 2 aqui, certo? Ou se era 3 e 4 Fechou, rapaziada? Eu vou na, mano Na 1 e na 2 aqui, mano Eu vou na 1.200 E na bis Certo? Quem vai na XJ Na sucata Vai comentar 3 e 4 Fechou, rapaziada? Então, quem gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto, rapaziada Um forte abraço Tico Vilão Meus parceiros Tamo de volta Daquele jeitão E é isso Muito obrigado Todo mundo que me acompanha A mim, mano Tá direto aí comigo Fechou? E tamo junto Falou, valeu e fui Tchau